Martins Divulga Soares No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Parece que essa cidade ficou ruim de cama Ou foi você que caprichou pra caramba Parece que a cerveja que o bebê zero alvo É que pra saudade foge, qualquer drink é fraco Você alugou um triplex aqui na minha mente E tá morando, senhor, um inquilino e decente Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na fumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de lembrar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal Você não sai na suada, você não sai nos beijão que eu dou Você não sai na fumaça nem na bebedeira que eu dou Te ligo, você não tem de lembrar, eu tô sem moral No peito tem saudade, no meu olho água de sal No peito tem saudade, no meu olho água de sal Caminhão do gordinho, paredão marinada Paredão princesinha, paredão patolino Martins Divulgaçóis Pra galera de Salvador, minha galera de pré de Santana Toca o Rei da Seresta, tem cerveja aí E tá gelada Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz E eu não sei quem sou Sem o seu amor Pois sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos Se encontrar depois A gente vai se amar E eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou E o tempo nos afastou Mas mesmo assim Pra todos sempre em vida Eu te amei Você é meu cais Eu te amo Te amo demais Te amo demais Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou E o tempo nos afastou E o tempo nos afastou O tempo vai passar Eu te esperarei 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 Desce eu te esperarei Eu te esperarei Eu te esperarei Eu te nasıl 다고 donde nice Não foi abatida, só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Delegado, passa o pano Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber É o rei da cereça, menino O pipoco dos paredões O amor da minha vida me largou Agora ela está desilhando com o outro Jogando a cara que esperou E eu procurando o motivo do rolo Nesse trânsito parado Assumo que me distraí Ela postou foto nova com alguém Quando eu me bati Desce do carro Pra ver o estrago Muito estressado Esse largado Mas o fumo da noite não foi abatida Só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Desce do carro Pra ver o estrago Muito estressado Esse largado Mas o fumo da noite não foi abatida Só vai escutando Do nada desce minha ex E o cara que ela tá pegando Delegado, passa o pano Atire, covarde Tem cerveja aí? Ih, tá gelada? Martins Divo Paredão Paredão Pinsolute Soneca Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota Toca o Rei da Seresta, menino Pode me contar Quais são seus medos Sonhos, feitiços Desejos Desejos Podemos fazer milhão de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhão de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo o suspenso que seja o coração Atire, covarde O pipoco nos paredões Pode me contar Quais são seus medos Sonhos, feitiços Desejos Podemos fazer milhão de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Eu quero me perder Me encontrar Me achar No teu corpo Teu beijão Podemos fazer milhão de planos Meu amor Mas isso deixa pra depois Bem que daria um filme Um romance Talvez uma ficção Resultaria em dramas Ou traumas Por falta de ação Se eu te conheço bem Vai se manter com a mesma opinião Vai me taxar de comédia ou vilão Metendo o suspenso que seja o coração Pantera Paredão Pantera Paredão Me agradecer da Luzia Pó Paredão Caminhão do Gordinho Chama na bota Martins Divulgações Vem pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fala agora Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz enfim que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Se ainda existe amor Olha e vem pra mim E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que me quer Oh my body